Quando você se compara com outros, você não vê os defeitos dos outros. Você vê o que o outro tem de melhor, os lugares que o outro visita, o rosto, o corpo, as qualidades do outro. E até parece que até os defeitos do outro, em comparação com os seus, são bem menores. Mas, se comparar com o outro, é a pior injustiça que você pode fazer consigo mesmo. É muito injusto. Sabe por quê? O outro que tem um corpo belo, pode ser que não tenha as mesmas qualidades que você tem. Todos nós temos as nossas deficiências. E como é que os outros vão te valorizar se você mesmo não faz isso por você? E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.